Bom dia galera que segue aqui o Instagram da Lions, gente olha que maquininha espetacular que a gente tá vendendo aqui Maquininha pantográfica, esse modelo excepcional pra você que quer trabalhar com chave automotiva A gente tá com a mega promoção dessa maquininha aqui, maquininha tem 3 meses de garantia Maquininha tá saindo por R$ 799,00, vem aqui alguns acessórios como as correias, aqui vem as fresas Aqui já tem uma fresa aqui na máquina, o guia, é uma máquina espetacular com um preço incrível, apenas R$ 799,00 Voltagem dela é R$ 220,00, lembrando que se você quiser ligar no 110, a gente tem o transformador aqui pra você utilizar ela no 110 também E é isso aí, se você é chaveiro, tá procurando uma máquina pantográfica, ela vem com uma luz aqui também Aqui o botão da luz, botão de liga e desliga Então você está procurando uma maquininha pantográfica, gente Aqui é o lugar certo Essa máquina é incrível aqui, ó, vem a gavetinha aqui pra você guardar os acessórios Lembrando também que a gente tem um treinamento dessa máquina, olha que legal Se você comprar essa maquininha aqui por esse preço, a gente manda pra você um treinamento A gente gravou um vídeo aqui, onde a gente mostra como cortar a chave, como regular, trocar a fresa Enfim, toda a funcionalidade da máquina nesse vídeo você vai ter acesso, né? De como você regula, como você faz a regulagem aqui da altura das fresas Enfim, tudo que você vai precisar saber nesse vídeo você vai conseguir tirar aí suas dúvidas E não tem custo nenhum, o vídeo vai de brinde pra você Então está procurando uma maquininha pantográfica? Chama a gente aí, gente Esse preço de R$7,99 está lá no site da Lyons Mas se você quiser, só vou clicar no botão do atos aqui, ó, embaixo Chama a nós